Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um revisando com questões e o tema hoje é síndrome ictérica. Vamos falar com uma questão lá da UFMA do Maranhão de 2021. Em relação a colelitíase e a colecestite aguda litiásica, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, sexo feminino, obesidade, multiparidade são fatores de risco para o surtimento de cálculos na vesícula biliar. Segunda, a maioria dos cálculos biliares nos pacientes adultos com colelitíase tem um aspecto de poliedros irregulares com superfície amarelada e polida, núcleo escurecido e é composta essencialmente de bilirrubinato ou oxalato de cálcio. Terceira, a colecistectomia videolaparoscópica é o tratamento de escolha para pacientes com colecistite aguda litiásica. E a quarta, devido ao baixo valor preditivo positivo da ultrassonografia para o diagnóstico de colelitíase e colecistite aguda, a colângio ressonância é o exame de escolha para confirmação diagnóstica de inflamação da vesícula biliar determinada por cálculos em seu interior. A sinal é a sequência correta. A, falso, falso, verdadeiro, falso. B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. C, verdadeiro, 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 falso. E D, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Galera, aqui uma questão bem interessante para a gente poder relembrar um dos principais tópicos que cai em provas, que são a colelitíase e a colecistite. Vamos julgar as afirmativas. A primeira delas diz que sexo feminino, obesidade, multiparidade são fatores de risco para o surgimento de cálculos na vesícula. E essa aqui, ela está correta. Os grandes fatores de risco para o desenvolvimento do cálculo podem ser resumidos naqueles quatro Fs. F de female, sexo feminino, de 40, ou seja, mais do que 40 anos, F de fértil, ou seja, mulheres em idade fértil e o F de fet, obesidade. Esses quatro fatores, sexo feminino, mais que 40 anos, idade fértil e também obesidade, são os principais fatores de risco para a colelitíase. Então, essa está correta. Na segunda, ele fala que a maioria dos cálculos biliares nos adultos com colelitíase tem aspecto de poliedos irregulares com superstícia amarelada e polida, núcleo escurecido e composto essencialmente de bilirrubinato ou oxalato de cálcio. E essa aqui está errada. A gente sabe que os principais cálculos que a gente tem no nosso, nos indivíduos adultos, os cálculos biliares, são cálculos de colesterol, cálculos amarelos. Os cálculos com oxalato de cálcio, os cálculos com bilirrubinato de cálcio, principalmente, são os considerados cálculos pretos, cálculos decorrentes da hemólise crônica. Ou seja, não dá para a gente falar, né? Primeiro, os cálculos desse de cálcio e o oxalato de cálcio, os cálculos castanhos. Então, aqui eles falaram dos cálculos pretos, os cálculos castanhos, mas na verdade os mais comuns são os cálculos amarelos de colesterol. E por isso, está errada. Na terceira, ele fala que a colestectomia videoleparoscópica é o tratamento de escolha para os pacientes com colestite aguda litiásica. E essa aqui está completamente correta. Tanto o tratamento da colelitíase nos pacientes sintomáticos ou que tenham indicações, ou até mesmo na própria colestite, o tratamento é a cirurgia videoleparoscópica. Ela tem uma chance de sucesso, uma taxa de sucesso tão boa quanto, ou até maior do que a cirurgia aberta, sem tantas complicações quanto o procedimento que envolve a abertura da cavidade abdominal. Na última, ele coloca que devido ao baixo valor preditivo positivo da ultrassonografia para o diagnóstico da colelitíase e colestite, a colange ressonância é o exame de escolha. E aqui já está totalmente errado. A colange ressonância pode até ser feita em alguns pacientes em específico, mas a ultrassonografia é suficiente para fazer o diagnóstico tanto da colelitíase quanto da colestite na grande maioria das vezes. Então essa aqui, ela está errada. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, vai ver que a correta é a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Os cálculos mais comuns na colelitíase são amarelados de colesterol e podem ser visualizados por meio da ultrassonografia, principal exame diagnóstico. Nossa próxima questão é a questão da Unesc, do Espírito Santo de 2021. Leia atentamente as assertivas abaixo sobre coledocolitíase. 1. A sua causa mais comum é a formação de cálculos primários de viabiliar. 2. Ocorre em 5 a 10% dos pacientes com litíase da vesícula biliar. 3. A ultrassonografia possui uma precisão de 80 a 90% para o seu diagnóstico. E 4. A coledocoscopia parece ser menos efetiva em relação à incidência de cálculos residuais quando comparada à colangiografia. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A. Falso, 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 falso. B. Verdadeiro, 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 falso. C. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. D. Falso, verdadeiro, falso, falso. E. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí, qual que é a resposta correta? Aqui uma outra questão bem interessante que vai ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre outra condição que cai muito em prova, a coledocolitíase. A gente sabe que a coledocolitíase é uma condição que está associada com a colelitíase. E muitas vezes é a primeira das condições que a gente cita que pode cursar com icterícia, classicamente aquela icterícia flutuante. Lembra? Colelitíase e colicestite não costumam cursar com a icterícia. Mas na coledocolitíase, sim, é importante a icterícia e ela, classicamente, é essa icterícia que flutua. Melhora, piora, melhora e piora. Mas vamos julgar aí as afirmativas que eles trouxeram. Na primeira, ele fala que a causa mais comum da coledocolitíase é a formação de cálculos primários da via biliar. A gente até sabe que existe a formação de cálculos primários da via biliar, aqueles cálculos castanhos. Porém, na colédocolitíase, a principal origem dos cálculos é aquele cálculo que saiu da vesícula e chegou até o colédoco. Ou seja, a colelitíase acaba sendo o principal fator de risco para a colédocolitíase. Por isso ela está errada. 2. Ocorre em 5 a 10% dos pacientes com litíase da vesícula biliar. Perfeito. Cerca de 5 a 10% dos pacientes com litíase biliar vai acabar desenvolvendo colédocolitíase. Então, ou seja, não é tão comum assim um paciente com colelitíase desenvolver colédocolitíase. Ele até pode desenvolver, mas na maior parte das vezes o paciente acaba sendo até assintomático, porque são cálculos pequenos que acabam atravessando lá a região da vesícula e chegando até o canal colédoco. Mas cerca de 5 a 10% só vão desenvolver colédocolitíase. Na terceira ele fala assim, ó, a ultrassonografia possui uma precisão de 80 a 90% para o seu diagnóstico. E essa aqui ela é falsa. A gente sabe que a colédocolitíase até ela pode ser evidenciada pela ultrassonografia quando a gente fala de dilatação das vias biliares. Só que o melhor exame para a gente fazer o diagnóstico da colédocolitíase, que é até um exame diagnóstico e terapêutico, é a CPRE, a colângio-pancreato-endoscopia retrógrada. Mas a ultrassonografia até pode aí sugestionar o diagnóstico de colédocolitíase, mas não vai confirmar a presença do cálculo. Ela pode só mostrar para a gente dilatação da viabiliares. Por isso ela está errada. Não é tão alta assim a precisão da ultrassonografia. E na 4 ele fala que a colédoscoscopia parece ser menos efetiva em relação à incidência de cálculos residuais quando comparada à colângio-grafia. E essa aqui ela está errada. A gente sabe que a colédoscopia, ou seja, a observação endoscópica do colédoco, ela permite muitas vezes e até de forma melhor a visualização e a presença de cálculos residuais quando a gente compara ela ao exame de colângio-grafia. em que a gente pode ter falsos positivos ou até mesmo falsos negativos. A visualização direta acaba sendo muito mais efetiva, muito mais precisa do que a análise de um exame contrastado. Ok? Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, vai ver que a correta é a letra D. Falso, verdadeiro. Falso, falso. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? saber que cerca de 10% dos pacientes com litíase biliar desenvolvem colédoco-litíase. A nossa terceira questão é uma questão lá da UDI do Maranhão de 2021. Os cálculos biliares estão entre as doenças gastrointestinais mais comuns que exigem hospitalização. Em relação à colestopatia calculosa, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros, V ou falsos, F. Primeira, o tratamento cirúrgico é o padrão ouro. Dois, como complicações, pode-se citar pancreatite aguda biliar, colestestite aguda e colédoco-litíase. Terceira, o írio biliar é comum e acontece em 25% dos quadros agudos. E quatro, a presença de icterice deve ser sempre investigada, porque corresponde à colédoco-litíase quase na totalidade dos casos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Bom, galera, aqui a gente tem uma outra questão que vai servir para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre as principais alterações, as principais colestopatias calculosas que a gente tem na prática clínica. E a gente vai, basicamente, julgar as alternativas para tentar chegar na resposta correta. A primeira delas coloca que o tratamento cirúrgico acaba sendo o padrão ouro. E aqui, galera, a alternativa está correta. O tratamento cirúrgico dos pacientes que têm uma doença das vias biliares calculosa, principalmente quando sintomática, acaba sendo cirúrgica. A gente vai fazer a retirada do cálculo, seja ela na vesícula, seja ele no colédoco, para evitar complicações, como a colestestite, como a colédoco-litíase, como a própria colangite. Então, na maior parte das vezes, a colestestectomia associada ou não à retirada do cálculo do colédoco quando ele estiver ali, é o tratamento padrão ouro. Na segunda, ele coloca como complicações, pode citar pancreatite aguda biliar, colestestite aguda e colédoco-litíase. Tá certo? São todas as complicações possíveis da colédoco-litíase, né? O paciente desenvolver uma colestestite a partir do impacto daquele cálculo no infundíbulo, o aumento da pressão dentro da vesícula, translocação bacteriana, ou um cálculo que atravessou, caiu lá no colédoco, e aí o paciente começa a desenvolver uma colédoco-litíase com icterícia flutuante. Um cálculo, por exemplo, que obstruiu lá a drenagem do ducto de Virson, e aí o paciente tem uma pancreatite aguda biliar, que é a principal etiologia da pancreatite aguda, né? A doença biliar. Todas essas são complicações possíveis da colestestite. Então essa aqui, ela é verdadeira. Na terceira, ele fala o ídolo biliar, que é comum e acontece em 25% dos casos. E essa aqui a gente sabe que tá errada. Ídolo biliar é alguma coisa extremamente rara. E como ele acontece? O ídolo biliar pode acontecer em pacientes, por exemplo, que têm uma colestestite. Essa colestestite causa inflamação da parede, da vesícula. Essa parede da vesícula pode estar encostada ali com uma alça intestinal, acaba formando uma fístula e aí o cálculo cai no nosso tubo digestivo. Ele vai chegar lá no hílio terminal, aquela região mais estreita do nosso trato gastrointestinal, e aquele cálculo pode obstruir o trato gastrointestinal. O paciente vai ter um abdômen agudo obstrutivo por conta de um cálculo que veio lá da vesícula. Você acha que isso é comum? Não, é raro de acontecer. Esse número aqui, 25%, é absurdo. Então a alternativa tá errada. Apesar de uma complicação possível, é extremamente rara. Na quarta, ele coloca que a presença de icterícia deve ser sempre investigada. Porque corresponde à colédocolitise quase na totalidade dos casos. E essa aqui, logicamente, é falsa, né? Muito mais interpretativa. A presença de icterícia, ela deve ser investigada sempre? Deve ser investigada sempre, mas ela corresponde à colédocolitise quase na totalidade dos casos? É claro que não. A gente tem diversas condições que podem cursar com icterícia. Síndrome genética, hemólise, tumor periampular. A colédocolitise é só uma das condições que pode cursar com icterícia. Então por isso que ela tá errada. Ela corresponde a uma das condições? Corresponde. A icterícia tem que ser investigada? Tem. Mas nem todo caso de icterícia é colédocolitise. O que é a colédocolitise? Icterícia flutuante, lembra? Melhora, piora? Que tá correspondendo à passagem do cálculo, momentos de desobstrução da via biliar durante a passagem do cálculo no colédoco. Ok? Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, a coletina correta é a letra A. Verdadeiro? Verdadeiro. Falso? Falso. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Ilho biliar é uma complicação rara da colicistopatia calculosa. E nem sempre icterícia é sinal de colédocolitise. Nossa próxima questão é uma questão do HC da UFPR de 2021. Com relação aos tumores exócrinos do pâncreas, considere as seguintes afirmativas. 1. Quando o diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas é realizado com lesões pequenas e sem invasão de órgãos adjacentes, há uma chance de cura de mais 90% com uma ressecção pancreástica em margens livres. 2. A localização de um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas com compressão da via biliar distal pode gerar icterícia e uma massa palpável no hipocôndrio direito, que representa uma vesícula biliar distendida sem dor ao toque. 3. O cistoadenoma seroso de pâncreas deve ser tratado cirurgicamente quando o paciente é sintomático ou naqueles indivíduos que apresentem crescimento significativo da lesão. E 4. Os pacientes portadores de neoplasia sólida pseudopapilar ou tumor de france podem ser acompanhados por imagem devido ao seu crescimento lento, sendo que a cirurgia está indicada em indivíduos sintomáticos. Assinale a alternativa correta. A. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. E aí, qual que é a resposta? Galera, aqui a gente tem uma questão que foi considerada bastante difícil por tratar de tumores exócrinos do pâncreas que não só o câncer de cabeça de pâncreas ou adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. E muita gente acabou errando. Mas presta atenção que com poucas informações a gente consegue acertar uma questão tão difícil quanto essa. Vamos julgar as afirmativas que ele trouxe pra gente. Na número 1, ele coloca assim, ó. Quando o diagnóstico do adenocarcinoma de pâncreas é realizado com lesões pequenas e sem invasão de órgãos adjacentes, há uma chance de cura de mais de 90% com uma recepção pancreática e margens livres. E essa aqui ela tá incorreta. A gente sabe que na maior parte das vezes o câncer de pâncreas ou adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, ele vai ser diagnosticado em formas já tardias. Muitas vezes irressecáveis. E por isso o prognóstico desses pacientes é tão ruim. Só que mesmo que a gente consiga identificar o paciente numa doença mais precoce, sem invasão local, restrita, as chances de cura não são tão altas. Muitas vezes esses pacientes já têm, por exemplo, metástases peritoniais, metástases mais localizadas ao redor do pâncreas, que são diagnosticadas por uma laparoscopia pré-resecção do órgão. E mesmo que a gente tenha uma recepção com o órgão ali com margens livres, uma recepção bem feita, as chances de cura chegam até 70%. Ou seja, é um câncer, sim, agressivo e muitas vezes o paciente tem um prognóstico ruim. Por isso essa aqui ela tá incorreta. Na 2 ele coloca que a localização de um adenocarcinoma na cabeça do pâncreas, com compressão da via bilhar distal, pode gerar ecterícia em uma massa palpável no hipocôndrio direito, que representa uma vesícula bilhar distendida, sem dor ao toque. Esse aqui é o clássico sinal do Cruvoziet-TRE, em que a gente tem uma vesícula palpável em dolor. E por que isso acontece? O tumor tá crescendo ali em volta da região, causa uma obstrução da árvore bilhar. Essa bilha ela vai começar a se concentrar a montante, ela preenche a vesícula, só que isso acontece de forma mais lenta. Então a vesícula ela vai enchendo aos poucos, vai dilatando e a gente consegue palpar uma vesícula que é indolor. Vesícula indolor e palpável é o sinal de Cruvoziet-TRE. Então isso aqui ela tá correta. Na 3 ele coloca que o cistoadenoma seroso do pâncreas deve ser tratado cirurgicamente quando o paciente é sintomático ou naqueles indivíduos que apresentem crescimento significativo da lesão. E essa aqui ela tá correta. A gente sabe que o cistoadenoma seroso do pâncreas é na verdade um tumor benigno, que muitas vezes acaba sendo diagnosticado de forma incidental. E ele tem um crescimento que é indolente e pode ser acompanhado na maior parte das vezes. ele maligniza de forma muito rara. Diferente do que acontece no cistoadenoma mucinoso, que é um pouquinho mais perigoso. Aqui o diagnóstico é feito muitas vezes de forma incidental, como a gente já citou, mas o tratamento ele vai ser feito de forma cirúrgica só se a gente suspeita de algum potencial de malignização ou se esse cisto é tão grande que o paciente tem algum sintoma por conta do tamanho da lesão. Então a gente vai alberdá-lo de forma cirúrgica se o paciente é sintomático ou se a lesão apresenta um crescimento importante nos exames de imagem. Então essa aqui ela tá correta. Na 4 ele fala pra gente que os pacientes portadores de neoplasia sólida pseudopapilar ou tumor de France podem ser acompanhados por imagem devido ao seu crescimento lento, sendo que a cirurgia está indicada em indivíduos sintomáticos. E essa aqui ela tá incorreta. A gente sabe que a neoplasia sólida pseudopapilar ou tumor de France é sim um câncer, é uma doença maligna, só que ela é pouco agressiva e tem um crescimento indolente. Mas ela pode sim metastatizar, fazer metástases à distância e até mesmo causar invasão local. Então mesmo que ela tenha um desenvolvimento indolente, não dá pra deixar essa lesão lá dentro esperando que ela cresça, não é? A cirurgia ela é a única chance de cura da lesão e ela é indicada em todos os pacientes diagnosticados com tumor de France. Então presta atenção, caiu lá, tumor de France ou neoplasia sólida pseudopapilar na prova, a conduta pra esse paciente é a ressecção cirúrgica da lesão. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, a alternativa correta é a letra C, que diz que somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Saber quando indicar o tratamento cirúrgico para o câncer de pâncreas. Na nossa última questão, lá da Santa Casa do Ribeirão Preto, de 2021, uma mulher diabética, obesa, 56 anos de idade, admitida em sala de emergência com quadro de dor abdominal tipo cólica, icterícia, febre e calafrios. Seu pulso é filiforme e taquicárdico, 125 batimentos por minuto. E sua pressão arterial de 70 por 40. O exame de ultrassonografia abdominal mostra a vesícula biliar repleta de cálculos e colédico com 1,2 cm de diâmetro. Qual o diagnóstico e a melhor conduta nessa paciente respectivamente? E aí galera, qual a resposta correta? Essa questão lá da Santa Casa do Ribeirão é uma questão bem interessante para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial das principais condições que cursam com icterícia. E a grande maioria das questões, elas trazem isso mesmo, um quadro clínico e trazem para você identificar qual é a condição e qual o tratamento proposto para ela. Vamos dar uma olhada então o que a gente tem de principais coisas aí no nosso anunciado. Uma mulher com mais de 40 anos, tem 56 anos, obesa, com dor abdominal tipo cólica, icterícia, febres e calafrios, pulso filiforme, taquicárdica e potença. Uma vesícula repleta de cálculos e um colédico com 1,2 cm. Galera, o que ela quer mostrar para a gente aqui? Eles querem mostrar que essa paciente ela tinha colelitise, ela tem colédocolitise provavelmente, ela tem um colédico um pouquinho aumentado e essa paciente começou a ter febre, além de icterícia, hipotensão. O que eles estão querendo dizer para a gente? Provavelmente essa paciente ela teve uma infecção da bile que ficou ali estática na árvore biliar por conta da obstrução do colédico. Essa paciente deve ter colangite e mais, essa paciente deve ter uma colangite supurativa, ela tem penta de Reynolds, ela tem hipotensão. Tudo bem, não tem todos os achados da penta de Reynolds, mas ela tem pelo menos a hipotensão. Então ela já está num quadro mais grave, uma colangite supurativa. Vamos dar uma olhada o que as alternativas trazem para a gente. A letra A, hepatite viral aguda e jejum e hidratação endovenosa. Galera, hepatite ela vai trazer para a gente aí alguns sintomas mais inespecíficos e em poucos casos elas podem ter evolução fulminante como essa aqui. Febre, dor em hipocondro direito, elas não costumam ocorrer tanto. E o tratamento vai ser sim em medidas de suporte, mas não é o caso da nossa paciente. Na alternativa B, ele traz colangite, hidratação venosa, antibiótico-terapia e drenagem da via bilhar. E essa aqui está correta, né? A paciente ela tem icterícia, ela tem sim febre, só que ela começa a desenvolver uns quadros mais agressivos, né? Ela tem, além da febre, tem hipotensão, ela tem uma taquicardia, ela tem sinais de que provavelmente essa infecção ela está ficando cada vez mais grave. Ela parece ter sim uma colangite supurativa. Então o que a gente precisa fazer? Além, é lógico, de hidratar, fazer antibiótico, a gente tem que drenar a árvore biliar dessa paciente para desobstruir, para conseguir tratar a infecção. Então essa é a alternativa correta. Na C ela fala de um tumor de vesícula biliar, hidratação e quimioterapia. O tumor de vesícula biliar, ele tem uma evolução que é um pouquinho mais arrastada, né? O quadro da paciente parece um quadro mais agudo, não parece tão compatível com o tumor de vesícula biliar. E muitas vezes a paciente vai acabar tendo aquela dor abdominal meio difícil de diferenciar, né? De localizar, meio generalizada, emagrecimento importante, sinais que fazem você pensar em uma neoplasia. E não é o nosso caso. E por fim, na letra E ele coloca colesistite aguda, jejum, hidratação e antibiótico-terapia. Galera, aqui a paciente não tem só uma colesistite. Na verdade, ela tem uma infecção da árvore biliar, por conta daquela bile que ficou parada no canal colédico. Aqui ela tem um importante comprometimento sistêmico. Ela tem febre, ela tem tacardia, ela tem hipotensão. Isso aqui é colangite supurativa e precisa ser tratada. Então a alternativa correta é a letra B. Colangite, hidratação venosa, antibiótico-terapia e drenagem da via biliar. E qual que é o suficiente aqui que a gente consegue tirar dessa questão? Conhecer a tria de Charcot e a pêntade de Reynold, sugestivas de colangite. Bom, galera, é isso aí que a gente ia pra falar sobre síndrome ectérica. É uma aula extensa em que a gente fala um pouquinho mais sobre a própria fisiopatologia da ecterícia e principalmente sobre as doenças que precisam de tratamento cirúrgico, né? A parte cirúrgica da síndrome ectérica. Vai lembrar que colicistite, colelitise, coledocolitise são assuntos importantes, mas colangite tem que ser lembrada. E lógico, câncer de cabeça de pâncreas é um assunto que as bancas adoram cobrar. Se você fizer a nossa revisão inteligente, fizer os nossos flashcards, tenho certeza que você vai conseguir acertar praticamente qualquer questão sobre icterícia. Beleza? Um abraço e a gente se vê. Um abraço e a gente se vê.